Quando realmente ocorreu o nascimento de Jesus Cristo? Nunca houve nenhuma prova de que o nascimento de Jesus Cristo realmente tenha sido no dia 25 de dezembro. Então, da onde surgiu essa data? Todos os anos bilhões de pessoas comemoram em uma mesma noite e em um mesmo momento, o que é conhecido como o nascimento de Jesus. O dia 25 de dezembro simplesmente não pode ser visto de outra forma. Ele é o dia em que reunimos a família, os amigos se possível, e juntos comemos e bebemos em uma grande celebração. Mas apesar do grande número de cristãos que existem no mundo, nem todos sabem que essa data, 25 de dezembro, não corresponde de fato ao dia em que Jesus Cristo veio ao mundo. A grande questão é que a Bíblia em si nunca informou dadas precisas. Por isso não é possível encontrarmos em algum de seus livros, passagens que confirmem que Jesus Cristo de fato tenha nascido nessa data. Nascimento de Jesus Apesar de muitas pessoas não acreditarem ou simpatizarem com o cristianismo, é fato que um homem chamado Jesus nasceu na Galiléia aproximadamente 2 mil anos atrás. Além disso, ele foi seguido e reconhecido como um Messias. Por isso é a data de nascimento desse homem que os historiadores não conseguem determinar com precisão. As principais evidências indicam que o dia 25 de dezembro é uma fraude. Isso porque não existem registros da data, que contém referências às temperaturas e mudanças climáticas que ocorrem nessa época do ano na região que é apontada como local do nascimento. Segundo a narrativa bíblica, quando Jesus estava prestes a nascer, César Augusto emitiu um decreto ordenando que todos os cidadãos retornassem à sua cidade de origem. O objetivo era realizar um censo, uma contagem das pessoas. Para mais tarde atualizarem as taxas cobradas de impostos e o número de pessoas que estavam alistadas no exército. Como nessa região, o inverno é extremamente frio e ocorre com mais intensidade no final do ano. Historiadores acreditam que o imperador não obrigaria a população a viajar por semanas, em alguns casos até meses, durante o inverno palestino. Outra evidência seria o fato dos três reis magos que foram avisados sobre o nascimento de Jesus estarem naquele momento andando durante a noite com o seu rebanho ao ar livre. Coisa que jamais poderia acontecer em dezembro, época de frio, e que o rebanho ficava recluso em locais fechados. Por que comemoramos o Natal no dia 25 de dezembro? Segundo o professor de Teologia da Universidade PUC-SP, a teoria mais aceita pelos estudiosos é que essa data foi opção da Igreja Católica. Isso porque os critãos queriam contrapor um importante evento pagão, comum na Roma do século IV. Essa era a celebração do solstício de inverno. Assim seria muito mais fácil evangelizar esse povo que poderia substituir a sua festa e costume por outra celebração que aconteceria no mesmo dia. Além disso, o próprio solstício que acontece no hemisfério norte mais ou menos nessa data e que é o motivo da celebração sempre teve relação simbólica com o nascimento e renascimento. Por isso que a data casou tão bem com a proposta e a necessidade da Igreja, que era a de materializar um dia do calendário para simbolizar o nascimento do seu Messias. Existe uma alguma estimativa de qual seja a data correta do nascimento de Jesus? Oficialmente e comprovadamente, é impossível chegarmos a uma conclusão. Mas apesar disso, muitos historiadores especulam diferentes datas, através de diferentes teorias. Uma delas, criada por eruditas do século III, diz que segundo cálculos feitos a partir de textos bíblicos, Jesus teria nascido no dia 25 de março. Uma segunda teoria que se baseia em uma contagem regressiva feita a partir da morte de Jesus, calcula que ele nasceu no início do outono do ano 2. As especulações também envolvem os meses de abril e setembro, mas não há nada que possa confirmar as teses. O que nos leva a concluir que não existe uma estimativa que historicamente pode responder a essa intrigante questão. E a nossa única certeza, é que o dia 25 de dezembro, é uma data meramente simbólica e ilustrativa. Você já sabia que o dia 25 não correspondia a uma data real para o nascimento de Jesus? Nos conte isso e muito mais aqui embaixo pelos comentários. Curta e deixe seu comentário.